No dia 9 de abril de 2003 chegava ao fim o governo do ditador Saddam Hussein, um político e militar sunita, ditador do Iraque entre 1979 e 2003. Em 1990, Saddam Hussein, depois de tentar em vão aumentar os preços do petróleo, por conta da difícil situação econômica de seu país, decidiu invadir o Kait, reclamando alguns direitos sobre este território. Esta crise causou a chamada Guerra do Golfo, em que as forças internacionais exigiram a retirada do exército iraquiano, e que resultou em um boicote imposto pelas Nações Unidas que afetou gravemente a economia iraquiana e as condições de vida da população. Dentro do contexto da guerra internacional travada contra o terrorismo pelo presidente George W. Bush, depois dos atentados de 11 de setembro de 2011, o regime de Hussein se transformou em um dos objetivos prioritários do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, após liquidar o regime talibano Afeganistão, os Estados Unidos direcionaram seu arsenal bélico para Bagdá, e Hussein deveria aceitar o retorno dos inspetores da ONU. No entanto, apesar da relativa cooperação de Hussein, no dia 20 de março de 2003, os Estados Unidos deram início a um ataque ao território iraquiano, fora das resoluções da ONU, e que recebeu oposição da opinião pública internacional. Em 9 de abril de 2003, foi tomada a capital iraquiana e com ela o regime de Hussein. Depois de ser capturado, ele foi julgado e considerado culpado por crimes contra a humanidade, recebendo a sentença de morte. Hussein foi enforcado no dia 30 de dezembro de 2006.